A fuga foi perto das 4 horas da madrugada do domingo. Seis detentos foram flagrados pelas câmeras de monitoramento tentando fugir após subir no telhado do presídio. O agente de plantão acionou o alarme e a equipe de pelotão de guarda e agentes penitenciários saíram nas buscas e conseguiram recapturar três que estavam já no lado externo. Três presos conseguiram fugir. Os foragidos são Eloy Fernando Sesikowski, Igor Costa Eike e Wilson Abreu. Policiais militares e agentes penitenciários pedem a colaboração da população com denúncias através do telefone 190.